Oi, pessoal. Quero trabalhar com vocês a lei de Kirchhoff, que nos diz como determinar o delta H de uma reação, ou o calor de uma reação, numa temperatura arbitrária, certo? Então, na verdade, pode ser uma reação química ou uma mudança de estado físico, que nem uma vaporização, fusão, e assim por diante. Então, do que se trata? A gente vai discutir o que acontece com a entalpia de materiais, substâncias, quando você muda a temperatura. E como uma diferença de entalpia pode ser construída como um calor em processos de pressão constante, então a gente vai estar trabalhando com a capacidade térmica em pressão constante para conseguir chegar lá, certo? Então, vamos ver como é que isso funciona. Para começar, vamos recapitular o conceito de entalpia. Entalpia é definido como uma variável de estado em que você tem a energia interna do teu sistema somado com a pressão vezes o volume. Pressão vezes volume também tem dimensões de energia. Então, quando você soma essas duas grandezas aqui, você tem aquilo que é denominado entalpia. E se você faz uma transformação no teu estado, por exemplo, no teu sistema, uma reação química, por exemplo, ou uma mudança de estado físico, ou qualquer transformação, você pode falar em variação de entalpia. Então, a entalpia pode variar no sentido de aumentar ou diminuir. E seria o valor final menos o valor inicial da entalpia do teu sistema. Você pode pensar nesses termos aí. E a gente tem interesse em usar a grandeza entalpia, basicamente porque variações de entalpia são interpretadas como calor. Ou melhor, elas são o calor, se você estiver trabalhando em pressão constante e o único trabalho que estiver sendo utilizado ali, que estiver envolvido ali, é o trabalho de mudança do volume do teu sistema, se for o caso. Nada de trabalho elétrico ou outros tipos diferentes de trabalho. Então, quando você estiver trabalhando com a entalpia em pressão constante nesses termos, certo? Então, o ΔH é o calor, é a energia trocada, transferida, junto com a entropia que flui para dentro ou para fora do teu sistema. Você pode fazer como exercício a dedução. Por que ΔH é o calor à pressão constante? Isso a gente já viu anteriormente e é uma dedução bem importante e seria legal tu conseguir fazer por conta própria. Então, tu pode talvez pausar o vídeo, tentar fazer. E se tu precisar de alguma dica, aqui estão as equações que a gente precisa lembrar para conseguir fazer essa dedução. Então, quem sabe, pausa o vídeo e faça a tua tentativa. Fez? Ótimo. Eu não vou recapitular aqui, porque já foi visto em um vídeo anterior. Pessoal, vamos discutir uma situação prática, que é o aquecimento de uma substância, certo? Por exemplo, água, eu vou aquecer de 0 a 100 graus Celsius em um recipiente aberto. Isso quer dizer que ele está sujeito à pressão do ambiente. A pressão é a pressão externa, que é uma constante, certo? Seria algo como 1 bar, ou 1 atm, ou algum valor mais ou menos assim. Então, eu estou aquecendo 180 gramas de água dentro dessa garrafa. Lembrando que o calor específico da água é de 1 caloria por grama por grau Celsius. Então, essa massa de 180 gramas de água vai ter uma capacidade térmica, obviamente, de 180 calorias por grau Celsius, certo? Então, você pode deduzir que o calor desse processo de aquecimento é igual à capacidade térmica vezes a variação de temperatura, supondo que a capacidade é constante, e no caso da água ela é bem constante. Então, você vai ter o calor, 100 calorias, ou melhor, 180 calorias por grau Celsius vezes 100 graus Celsius, porque foi de 0 a 100. Então, o resultado disso, calor igual a 18 mil calorias, ou ainda, 18 quilo calorias, de acordo? Então, eu pergunto, já que a gente tem o calor do processo, esse também é o valor da entalpia do processo, ou seja, a variação de entalpia desse processo, sim ou não? O que que tu me disse? Pois é, espero que tenha dito sim, afinal, esse foi um processo em pressão constante, certo? E quando a pressão é constante, a interpretação que tu vai fazer é que o calor é igual à variação de entalpia. Então, você consegue calcular a variação de entalpia pela capacidade térmica e variação de temperatura. Eu vou dizer assim, calor com pressão constante, assim. Certo? Então, delta H vai ser igual a 18 quilo calorias, nesse caso. Bom, então, um caso bem simples aí para a gente começar. Vamos ver outro. Gente, ar preso numa garrafa e também a situação do ar colocado em um balão de borracha. Então, vamos ver, né? Por favor, pausa o vídeo e me diz o que que tu considera que vai acontecer no aquecimento de zero graus Celsius para 100 graus Celsius. Quero saber do calor e do delta H, se eles são iguais, sim ou não. Fez? Tá, vamos ver então. Gente, ao aquecer de zero a 100 graus Celsius, o ar na garrafa. O que que essa garrafa vai manter constante? A pressão, o volume ou ambos? Pois é, o volume é constante, porque é um recipiente de paredes rígidas. Agora, a pressão, obviamente, não é constante. A pressão, ela aumenta. Conforme a temperatura vai estar crescendo, né? Você vai de zero a 100, a pressão ali vai aumentar. Então, se a pressão aumenta, eu posso dizer que o calor e o delta H são iguais, sim ou não? Não, não são iguais, né? Eles são diferentes, certo? São diferentes. Então, eu tenho aqui um caso em que o calor não é a pressão constante. O calor é um calor a volume constante. Então, não, não posso dizer que o calor seja o delta H. Não vai ser possível fazer essa afirmação. O que que você me diz a respeito do ar no balão de borracha? O que que vai permanecer constante? O que que vai variar? Pressão, volume, como é que vai ser durante o aquecimento? Espero que tu tenha dito que a pressão é constante, certo? Porque a pressão do ambiente, né? Como é um recipiente de paredes flexíveis, de borracha, então, praticamente, a pressão dentro e a pressão fora são iguais. E o ambiente tem uma pressão constante, que é a pressão atmosférica. Então, conforme eu aqueço, o que que vai ocorrer? Vai ocorrer, na verdade, a dilatação térmica. O volume é que aumenta, certo? Então, eu poderia representar a situação final como um balão de um volume um pouquinho maior, certo? O volume vai crescer, né? Então, eu posso me perguntar, calor, ele é igual ao delta H, sim ou não? Pois é, nesse caso, espero que você tenha dito que sim. Calor é igual ao delta H. Por que que eu digo isso? Porque esse calor é um calor à pressão constante, certo? Então, é por isso que eles são iguais, calor e delta H. Uma pergunta que pode ficar, né, é o seguinte, voltando lá no exemplo do ar na garrafa. Então, nesse caso, já que o calor não é o delta H, o que que seria o calor? Como é que eu posso, qual é o valor do delta H, qual é o valor do calor? Bom, gente, nesse caso aqui, então, tu tens que lembrar que não tem variação de volume. Variação de volume é igual a zero. Logo, o trabalho também é igual a zero. E aí, tu lembra o que que a primeira lei da termodinâmica nos diz sobre a variação de energia interna? Que seria o calor mais o trabalho. Só que nesse caso aqui, o trabalho é zero. Posso arriscar fora. Então, eu vou dizer aqui, delta U é igual ao calor. A volume constante. Tranquilo? Então, na verdade, o calor é o delta U do meu sistema, porque foi dado a volume constante. Talvez tu queira saber, tá, mas e o valor de delta H? Quanto é o valor desse delta H? Primeira coisa, se o processo não é a pressão constante, o delta H, dificilmente, ele tem alguma importância para nós, certo? Ele provavelmente não vai ser muito relevante, mas pode ser calculado. Se tu quiser calcular o valor do delta H, tu vai simplesmente lembrar que delta H, certo? Ou melhor, antes de calcular o delta H, tu vai lembrar que H, entalpia, é a energia interna mais pressão vezes volume. Então, a variação de entalpia vai ser a variação desse negócio, U mais PV. Que eu posso quebrar, né, em duas partezinhas. Vai ser igual a delta U mais o delta de PV. Nesse caso, né, no caso que a gente está estudando, o delta H vai ser, então, quem é esse delta U? Ah, é o calor. É o calor a volume constante. Então, vou botar aqui, calor a volume constante. E o termo pressão vezes volume? Pressão varia, mas o volume é sempre o mesmo. Então, na verdade, eu teria, sim, algo como P2 vezes volume menos P1 vezes volume, certo? Seria algo assim, esse delta de PV. E eu coloco o volume em evidência. Então, o resultado é que eu vou ter um delta P vezes o volume. Seria esse, né, uma possível resposta, certo? Então, tá. Pessoal, uma vez entendido que o delta H não é o calor, no caso do ar na garrafa, pode me dizer se o delta H é maior ou menor do que o calor? Tu percebe que o delta H é maior. O calor é um positivo, certo? O calor em si é um valor positivo porque calor entra, né, a energia entra durante o aquecimento. Só que aí você ainda soma mais um outro termo positivo. Não é um termo muito grande, mas você soma esse termo delta P vezes V. Ou apenas, né, pode pensar delta de PV. Então, o delta H é um pouquinho maior do que o delta U. O delta H é um pouquinho maior do que o calor, nesse caso. Mas, enfim, vamos deixar isso pra lá e focar nos casos em que delta H é o calor e... Ah, e sistematizar também, né? Gente, então, se você tiver em volume constante, o teu calor é delta U. Se tu tiver em pressão constante, o calor é delta H. E se as duas coisas forem constantes? Por exemplo, qual seria um exemplo? Um exemplo, um líquido ou um sólido ou uma transformação química em que os sólidos e líquidos reagem entre si, dando outros sólidos e líquidos. Por exemplo, a fusão do gelo, né? A fusão do gelo é uma transformação de um sólido num líquido. Todos esses aqui, o que acontece? Eles têm uma grande variação de volume? Não, o volume não varia ou varia muito pouco. Então, você fala, né? Se eu aquecer um líquido, ou se eu fundir o gelo, ou se eu fizer algo desse tipo, você tem um volume mais ou menos constante. E se tiver fazendo em pressão ambiente, em pressão atmosférica, a pressão também é constante. Então, eu posso dizer que o calor, ele é ao mesmo tempo a volume e pressão constante. Então, o calor, ele é ao mesmo tempo delta H e ele também é delta U, certo? E essa igualdade, né? É fácil de se convencer disso, porque delta H é igual a delta U mais delta de P vezes V. E esse termo P vezes V, ele está igual a zero, né? Porque são duas constantes, pressão e volume. Então, não está variando o valor de PV. Então, delta H é delta U. Fechou? Legal. Gente, quando você aquece um corpo, a gente fala naquele conceito calor sensível. Uma pequena variação de T, ele vai acarretar uma energia transferida delta Q, delta minúsculo, que é uma diferencial. Então, como é que é a relação entre as duas? É a capacidade térmica. Então, C vezes DT é o DQ. Ou, em outras palavras, né? Se você tiver C constante, capacidade térmica constante, você vai dizer que C vezes delta T é o calor transferido. De acordo? Então, eu te pergunto. Se eu estiver fazendo a mesma variação de temperatura, por exemplo, lá na garrafa com ar e no balão com ar. Digamos que é a mesma quantidade de ar, certo? E é a mesma variação de temperatura. Vai de 0 a 100. O calor, ele é diferente. Em cada caso, o calor não é o mesmo. Então, como é que vai ser? Eu tenho um calor, que é o calor que ocorre no caso de volume constante. E eu tenho um outro calor diferente, que é o que ocorre no caso da pressão constante. Mas, se eu estou falando de uma mesma variação de temperatura, delta T, como é que pode dar calores diferentes? Simples. É que o calor a volume constante vai depender de uma capacidade térmica a volume constante. E o calor a pressão constante vai depender de uma capacidade térmica a pressão constante, CP. Nas tabelas, você geralmente encontra capacidades à pressão constante. O volume constante é uma situação mais rara. Então, existe tabelas? Sim, existe. Mas não é tão comum. Por que você acha que a pressão constante é geralmente o que está tabelado? Pois é, a gente vive num mundo que tem uma pressão constante, que é a pressão atmosférica. Então, para a maioria das situações, o pessoal já tem tabelas com valores de CP pensados, né? Para a pressão constante. Tá bom? Então, tá. Vamos ver um exemplo em que a gente vai calcular variações de entalpia ao variar a temperatura, ao aquecer a água. E vamos estudar duas situações. A primeira que eu quero estudar com vocês é o caso da água líquida, certo? Então, a água líquida, consulta as tabelas termodinâmicas, tu encontra aqui capacidade térmica molar, 75,3 J sobre mol Kelvin. Então, a gente vai trabalhar com esse dado para fazer um pequeno gráfico, um esboço de como é a entalpia em função da temperatura. E ver, né, o que que acontece quando você vai de 25 a 100 graus Celsius. Qual é que é o calor envolvido, certo? Então, obviamente, a gente está falando aqui de pressão igual a constante, porque a gente vai trabalhar também com o conceito de entalpia. Então, bora lá, gente, fazer. Vamos dizer que, digamos que a água líquida, vamos dizer que ela é a 25 graus Celsius, tem um valor de entalpia de zero, tá? Então, isso aqui eu estou fazendo por convenção, então, convencionei agora que a entalpia da água líquida a 25 graus Celsius tem o valor zero. E aí, o que que acontece se eu aumentar a temperatura? Bom, olha aqui o conceito de capacidade térmica. Cada vez que eu aumento 1 Kelvin, eu tenho que adicionar 75,3 Joules como calor, né, em cima de 1 mol de água, certo? Então, esse é o sentido da capacidade térmica. Eu posso dizer que a minha entalpia vai ser dada, vou dizer, na temperatura 2, ela vai ser dada pelo valor que ela tinha na temperatura inicial, temperatura 1, mais o quanto teve que ser acrescentado pelo aquecimento, né, o quanto calor foi acrescentado, certo? E quanto calor foi acrescentado? Bom, foi acrescentado a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Nesse caso, é uma capacidade térmica à pressão constante. Então, é desse modo que eu vou calcular a entalpia em função da minha temperatura. Então, por exemplo, se eu vou de 25 para 100 graus Celsius. Então, a minha entalpia na temperatura 2 vai ser a entalpia que eu tinha no início, que ela é zero, mais 75,3 Joules sobre mol Kelvin, vezes a variação de temperatura. Quem vai de 25 para 100 aumentou quanto? Aumentou 75,75 K, ou 75 graus Celsius. Então, você efetua. Quanto deu? 5.600 e uns quebrados. 5.647,5 Joules, mas eu não tenho todos esses algarismos significativos. Eu vou deixar aqui um valor arredondado, que é uma entalpia de 5,6 KJ. Então, está aqui. Esse foi o aumento da minha entalpia. Fui de zero para 5.600 Joules, ou 5,6 KJ. Tranquilo? Então, está. Tem o caso da água a vapor também, certo? Água a vapor. Vamos dizer, a 25 graus Celsius. Eu não sei qual é a entalpia dela ainda, mas eu tenho aqui um dado tabelado que o ΔH de vaporização a 25 graus Celsius, ele é 44,0 KJ por mol. Então, isso quer dizer o seguinte, é um valor positivo. Isso quer dizer que a água a vapor tem 44 KJ a mais do que a água líquida na sua entalpia. Então, eu posso dizer que a entalpia da minha água a vapor a 25 graus Celsius ela é 0, que seria o meu ponto de referência, a água líquida, mais 44 KJ por mol. Então, isso aqui, em outras palavras, é 44.000 Joules por mol. KJ ou Joules, tanto faz. Escolhe o que tu gostar mais. Tá bom? Então, esse é o valor a 25. Mas eu quero saber como é que fica a 100 graus Celsius. Não, tranquilo. A 100 graus Celsius, tu vai fazer assim. A entalpia na temperatura 2, tu vai pegar com a entalpia 1, somado com aquilo que tu adicionou, o calor, né, que no caso é um ΔH. Quanto é esse ΔH? É a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. No caso, a pressão constante. Então, a gente vai efetuar. Relembrando, qual é a capacidade térmica da água, vapor? 33 e 6 Joules sobre mol Kelvin. Então, vamos lá. 44.000 Joules por mol, mais 33 e 6 Joules sobre mol Kelvin, vezes uma variação de 75 Kelvin. Eu consigo cancelar Kelvin com Kelvin. Resultado? 44.000, mais 33.6, vezes 75. Vamos ver? Eu achei 46.520. Tu achou isso também? Joules por mol. Ou, vamos arredondar aqui, né, e botar em quilojoules. 46.5 quilojoules por mol. Certo? Então, tá. Então, esse é o valor da entalpia a 100 graus Celsius. A gente pode calcular, né, já que a gente tem a entalpia das duas, dá para calcular o delta H de vaporização. Percebe? O que que seria a 100 graus Celsius? Eu teria o produto, que seria o vapor, menos o reagente. O reagente é a água líquida, certo? 5,6 quilojoules. Então, delta H de vaporização. Então, o que que seria? 46,5 menos 5,6 que dá 40,9 quilojoules por mol. Então, tá aí. Percebe que não é mais 44,0. Baixou um pouquinho. Então, como é que eu entendo isso? Como é que eu interpreto isso? Por que que diminuiu um pouco o valor do delta H, o calor de vaporização? Vamos jogar isso num gráfico. Eu preparei no computador o gráfico do líquido, a curva do líquido. Então, a entalpia do líquido em 25 graus Celsius, eu convencionei como zero e ela sobe aqui, conforme eu aumento a temperatura, a entalpia está subindo. E como ela exige bastante energia para aumentar um pouco a temperatura, é uma curva que sobe, sobe o valor de energia mais ou menos rápido. Enquanto que para a fase vapor, que é essa linha aqui de cima, percebe que a rampa não é uma rampa tão íngreme, porque a capacidade térmica não é tão grande. Então, ela parte daqui em 25 graus Celsius, certo? O dado que eu tinha é que aqui está o valor 44 kJ por mol. E daí ela vai subindo. Ela sobe um pouco mais lentamente que o líquido. É por isso que a distância entre os dois, a distância vertical, que representa o delta H, ela está se tornando menor em temperaturas mais altas. Certo? Aqui em 100 graus Celsius, eu tenho um delta H que já não é tão grande. E se eu fosse, sei lá, na temperatura de uma panela de pressão, 120, 125 graus, eu teria um delta H menor ainda. Então, o que a gente tem aqui é mais ou menos, tá? Você pode pensar os reagentes e os produtos, o vapor e o líquido, nesse caso, como duas ruas paralelas, entendeu? Em um morro. Então, uma rua tem uma ladeira com uma inclinação, outra ladeira com uma inclinação diferente. Então, a diferença de altura entre os endereços em cada rua vai ficando menor ou maior conforme você avança pela rua. Então, isso é o que Kirchhoff fez matematicamente. Certo? Kirchhoff, ele fez essa formulação de uma lei em que você tem o calor de uma reação de uma temperatura arbitrária, temperatura 2, calculado a partir do valor de uma temperatura 1, certo? Do valor desse delta H na temperatura 1 conhecida. Então, o que que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que pegar o valor conhecido e adicionar essa integral aqui, que é a integral da diferença entre as capacidades térmicas dos produtos e dos reagentes, indo da temperatura 1 até a temperatura 2. Então, isso a gente pode talvez entender melhor com um exemplo. Então, vamos dizer uma reação química em que A é convertido em 2B, certo? Então, eu conheço as entalpias na temperatura 1 de 25 graus Celsius, vamos supor. Então, eu posso colocar a entalpia de cada um desses, vamos dizer, do produto, certo? A entalpia do produto na temperatura 2 vai ser a entalpia do produto que ele tinha na temperatura 1 mais o que foi necessário para aquecer ele, certo? O calor necessário para aquecer ele, que nada mais é do que CP dele vezes a variação de temperatura. Concorda? Eu poderia fazer rigorosamente uma integral de T1 até T2 de Cp dt. Mas se eu tiver uma capacidade térmica constante, isso vira aquela expressão que eu coloquei antes, Cp vezes Δt, porque o Cp pula para fora da integral e o resultado é esse. Já o reagente A, ele vai ter uma fórmula totalmente semelhante. A entalpia de A na temperatura 2 vai ser a entalpia que ele tinha na temperatura 1 somado com o Cp da substância A vezes o Δt. Então, se eu quiser calcular o Δh, o que eu deveria fazer? Eu deveria combinar habilmente as entalpias de produto I de reagente, certo? Aqui, eu tenho que levar em conta o coeficiente estequiométrico 2, então, eu vou botar aqui multiplicado por 2, multiplicado por 2, multiplicado por 2. O que acontece quando eu faço produtos menos reagentes? Bom, eu vou conseguir, na hora da subtração, eu vou chegar aqui no Δh da temperatura 2, Δh de reação na temperatura 2, ele vai ser dado como o Δh da temperatura 1, ou seja, o H de produtos menos o H dos reagentes, somado, isso aqui somado com o quê? Com, bom, percebe que eu vou ter aqui um termo Δt multiplicado por alguma coisa. O que é essa alguma coisa? É uma subtração da capacidade térmica dos produtos com coeficientes estequiométricos menos a de reagentes. então isso é o que eu chamei ali de Δcp, diferença de capacidade térmica entre produtos e reagentes, em que você considera os coeficientes estequiométricos, tá bom? Então isso aqui, né, foi o resultado em que a gente supõe capacidade térmica constante. se você não estiver fazendo a suposição da capacidade térmica constante, então você vai ter que trabalhar com uma integral, integral da temperatura 1 até a temperatura 2, de Δcp, dt, certo? Então isso é Kirchhoff. Título de exemplo, né, vamos aplicar no caso da água, vaporização da água. Eu tenho um dado para temperatura de 25 graus Celsius, temperatura T1, e a gente sabe que o ΔH de vaporização, é de vaporização, mas eu vou escrever apenas ΔH1, é 44,0 quilojolios por mol. Eu não sei qual é o ΔH na temperatura 2. Essa temperatura aqui de 125 graus Celsius eu realmente não sei, né, gostaria de saber. certo? Então qual vai ser o ΔH na temperatura 2? Bom, vamos à obra, então, né, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar obter o Δcp, cp de produto menos cp de reagente. Nesse caso, o lado dos produtos tem o vapor, então eu tenho que botar aqui o cp do vapor, enquanto que o lado do reagente é o lado onde foi escrito a água líquida, então é o cp do líquido. Tranquilo? Então, vamos lá. O que ocorre? 33,6 menos 75,3, isso tudo em joule sobre mol Kelvin. De acordo? Quanto? Vamos lá, calculadora, 33,6 menos 75,3 menos 41,7 menos 41,7 joule sobre mol Kelvin. Então, está aí o nosso valor de Δcp. Então, a gente está pronto para fazer o Kirchhoff. Então, vamos lá. ΔH2 vai ser ΔH1 mais o Δcp vezes a variação de temperatura. Tranquilo? a variação de temperatura, no nosso caso, é de 25 para 125, que dá uma variação de mais 100 graus Celsius, ou seja, mais 100 Kelvin. Variou 100 Kelvins para cima. Então, vamos fazer o cálculo. ΔH2 é igual a 44.000 de óleo por mol mais menos 41,7 de óleo sobre mol Kelvin vezes 100 Kelvin. Cancela as unidades que tiver que cancelar, Kelvin com Kelvin. Resultado vou fazer aí. 39.830 eu não sou tão preciso assim, eu vou botar arredondado e em quilojoles por mol. Então, ΔH é 39.8. Tá aí. Esse é o ΔH da reação ou da vaporização na temperatura de 125 graus Celsius. Então, quando você tem uma panela de pressão e tem água fervendo dentro dela, esse é o calor de vaporização aproximado, que é da ordem de 120 graus Celsius, que é a panela de pressão que trabalha. Certo? Então, tá. Gente, se foi tudo tranquilo até aqui, vou deixar um último exemplo, que é o caso da síntese da amônia. Então, o que que eu digo pra vocês? K tem os dados lá, nas tabelas, certo? Vocês vão lembrar que as entalpias na temperatura de 25 graus Celsius e pressão padrão, bom, tem duas delas que automaticamente valem zero, é o hidrogênio e o N2. Agora, a amônia tem uma entalpia de menos 46 vírgula 1. Eu vou considerar como um valor inteiro, menos 46 quilojoules por mão. Além disso, você tem as capacidades térmicas, certo? N2 e H2, eles têm capacidade térmica igual a 29 Joules sobre mol Kelvin. Enquanto que NH3 gasoso tem a capacidade térmica de 35 Joules sobre mol Kelvin. Então tá, com base nisso, por favor, faz a tua tentativa de calcular o que ocorre, o que ocorre com o ΔH quando vai para 275 graus Celsius. O que ocorre com o ΔH? Como fica o valor dele? Certo? Pausa o vídeo e faz aí. Fez? Tá, vamos ver. Então vamos lá. Preliminares, qual é o valor do ΔH na temperatura 1? Espero que tu tenha calculado, né, que é o dobro de 46 negativo, então 92 negativo menos 92 quilojoules por mão. Certo? Que é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, só que os reagentes é zero. Prosseguindo, Δ de Cp, quanto é? Bom, produtos é 2 vezes 35, correto? É o coeficiente 2. Reagentes, tem que subtrair os reagentes, então seria 29 pelo nitrogênio e mais 3 vezes 29 pelos hidrogênios. Tá, então isso aqui resulta 70 menos 4 vezes 29 dá 116. então 70 menos 116 Joules sobre mol Kelvin quanto deu? Hum, menos 46. até aqui tudo bem? Então tá. Então agora a gente vai calcular o ΔH na temperatura 2. Na temperatura 2, primeiro, que temperatura que a gente está, que variação de temperatura a gente está pedindo? um ΔT de 250, concorda? 250 graus Celsius ou 250 Kelvins. Esse é o aumento de temperatura que está sendo aplicado. Então tá, ΔH2, esse é o ΔH1, mais o ΔCP vezes o ΔT. Então, pra não estragar o cálculo por causa das unidades, eu vou usar Joules. Então ali, em vez de menos 92 KJ por mol, eu vou escrever menos 92 mil Joules por mol somado com menos 46 Joules sobre mol Kelvin vezes 250 Kelvin que é o aumento de temperatura. Cancela Kelvin com Kelvin. Hum, vamos lá. Menos 92 mil somado com menos 46 vezes 250 e 50 Então, menos 103 mil e 500 Joules, por mol Certo? Então tá, a gente tem uma reação que ela já era exotérmica e ela vai ficar mais exotérmica na temperatura de 250 graus Celsius acima, certo? 275 graus Celsius. Eu posso escrever assim, delta H na temperatura 2 igual a menos 103 3,5 quilojoules por mol. Fechou? Então tá, seria isso, tá? Espero que tenha sido proveitoso. Qualquer dúvida, quem sabe, procura aí e a gente tenta resolver. Um abraço!